Música Fala seres humanos que é Spiroxigênio, tudo bem com vocês? Hoje eu estarei aqui falando sobre o livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos Eu li A Revolução dos Bichos faz mais ou menos um mês Por recomendação da minha professora de português Pra fazer um seminário ainda esse mês Então sim, é pra um trabalho que eu li o livro Mas eu achei o livro muito interessante Eu achei que talvez fosse o momento de eu compartilhar ele com vocês, sabe? Até pra mim poder treinar, que eu vou ter que apresentar em sala Então eu já vou saber mais ou menos o que falar Tanto em sala quanto aqui, né? Driblar o que eu devo falar Entender o que eu devo falar Como eu devo falar Bom, e é o seguinte O livro, ele foi escrito há bastante tempo Mas, como diria um outro autor ali Que fez uma recomendação, uma coisa ali, né? Ele continua sendo uma crítica Não só ao tempo em que ele foi escrito Mas também ao tempo em que vivemos agora É uma crítica tanto daquele tempo Quanto do tempo atual Do tempo moderno Do tempo que vivemos agora E ele te faz refletir sobre vários assuntos A maioria envolvendo política Parece que, não tenho certeza Mas parece-me que esse autor Gosta muito de abordar alguma coisa mais ditatorial Mais política Dentro dos seus livros Então, geralmente Tem outro livro lá Que eu não lembro agora o nome dele É 1900 e alguma coisa Que também é sobre uma ditadura Coisa e tal E esse aqui Ele é basicamente Uma revolução Que veio em prol do povo, né? Que acaba se tornando uma ditadura Vamos dizer assim Que os governantes dessa história Que seriam os porcos Sim, os porcos Eles acabam, posso dizer Eles acabam quebrando Cada uma das leis Que eles mesmos criaram Pra conseguir algum direito Pra conseguir alguma coisa, entendeu? Eles acabam Se tornando o que eles tentam combater Eu fiz uma listinha aqui Com tópicos Então eu vou Pra mim não me perder E pra mim saber do que eu tô falando Eu vou ir explicando por tópico, entendeu? Um porco que era chamado de major Então ele começou essa revolução Ele reuniu todos os animais no selê E ele falou ali Que já não dava mais pra viver com os seres humanos Que os seres humanos Se aproveitavam muito deles Dos animais, né? No geral E que os animais serviam a eles E que na verdade Os animais não importavam nada pra eles Porque uma hora Quando eles se cansassem de trabalhar Quando eles não pudessem mais trabalhar O ser humano acabaria se livrando deles Sacrificaria e coisa e tal, né? E como tudo quando começa É muito lindo, né? Como feminismo Vamos dizer isso Vamos dizer assim Então Começou a revolução E muito que bem Eles tinham até um hino Que eram os animais da Inglaterra Que eles levavam como o hino deles, né? Tudo bem Tudo bom A revolução dos bichos Ela prometia tirar o poder dos humanos Como eu já falei E dar esse poder aos animais Quando enfim Eles conseguiram tirar o poder Do dono deles Eles mudaram o nome da granja Que era do dono Para a granja dos bichos Que agora Era governada pelos porcos Então talvez Aí um adendo aqui, né? Talvez isso Queira dizer Queira demonstrar aí Os políticos Corruptos Que não são Assim Não querendo generalizar Nem todo político É corrupto, né? Mas A gente sabe Que tem aí Os Cada qual Com o seu cada qual E Existem sim Políticos corruptos Né, gente? E esses políticos corruptos A gente pode sim Considerar como Porcos Talvez seja aí Uma Alusão A esse tipo de político Talvez, sabe? Porque se eu não me engano Ela Essa revolução do livro Ela é baseada na revolução Francesa Mas como eu disse Tem muita coisa no livro Que Mesmo depois de todo o tempo Que passou Ela continua sendo muito atual Entendeu? Todos os animais Tinham como lema Que Quatro pernas Era bom Ou seja Os animais eram bons E os duas pernas Eram ruins Ou seja Os humanos Eram inimigos Em certo momento O dono O antigo dono Da granja Ataca A granja dos bichos E ocorre um evento Que é chamado De A Grande batalha Do celeiro Até um porco Ali Que era o Bolo de neve Se destaca Como herói Dessa Dessa Batalha Do celeiro Né E Nessa Nessa batalha Um cavalo Que se chama Uma sanção Ele acaba Por Matar Entre aspas Um humano Porque A gente não fica bem aclaro Se ele matou Realmente Na primeira vez Que eu li Eu achei Que ele tinha matado Realmente Mas depois Eu fui pegar o texto De novo E até uma amiga Me falou E na verdade Ele Não matou Ele apenas fez O cara desmaiar E quando voltaram Pra pegar o cadáver Lá E enterraram Sei lá O que que iam fazer Do corpo Né O cara Tinha sumido Então Você tem certeza Se o Caval Sanção Né Matou Esse humano Ou não E existem Dentro dessa revolução Sete mandamentos E Cada um Desses mandamentos Ele diz Alguma coisa Quanto aos bichos Pra que Eles São regras São regras Pra que Eles Não se tornem Iguais Aos humanos Ou seja Pra eles não se tornarem Exatamente o que eles estão Tentando combater Isso vai São várias coisas Sabe É tipo Não beber álcool É Não ter camas Não ter roupas Mas aos poucos Os porpos Que são os líderes Começam A Achar Brechas Sabe Colocar Brechas Nos mandamentos Existe um É Que é o mandamento De que nenhum animal Pode matar nenhum Animal Né E esse é um dos primeiros Que eles É Que quebram Né Que eles Acham ali A brecha E eles É Colocam Que na verdade Pode se matar Algum animal Se ele merecer Então Assim A mudança É extrema Né Eles vão aos poucos Achando desculpas Pra quebrar Cada um Desses mandamentos Sabe Inclusive A A História Da cama É Que Então A cama Não poderia Se nenhum animal É Deitar-se Numa cama Eles falam Que então Pode-se sim Dormir numa cama Mas que não deve ter Colchão E nem lençol Ali Acham a brecha Sabe Pra conseguir O que eles querem Pra É Dominar Cada vez mais Os animais Também Né Pra Você vai vendo Que Eles começam A usufruir Dos bens Dos humanos E isolar Os outros animais Disso Isso pode representar Também A corrupção E como se não bastasse Além dos porcos Poderem Quebrar Esses Esses Mandamentos Para alguns A revolução É extremamente É Extrema Sabe Então Por exemplo Uma égua Que tava ali Que era Mimosa O nome dela Ela era muito Apegada Ao dono Dos bichos Né Ela era Na verdade Ela era muito Apegada As fitas Que ele colocava No cabelo dela E Aos Cubos de açúcar Que ele dava Pra ela De repente Se descobre Que ela Estava Escondendo Fitas Para sua crina No celeiro E também Cubos de açúcar E Aparentemente É dito Que ela é banida Mas ela também Pode ter sido morta Eu não sei Porque é só dito Que ela nunca mais Apareceu Em certo momento O bola de neve Que é esse porco Propõe Que seja construído Um moinho de vento E No começo Os outros porcos Dizem que não E Acabam banindo ele Da fazenda Por causa Do tal Do moinho de vento E depois Eles decidem Que o moinho de vento Deve ser construído Que isso faria Um bem Pra grande Além De tudo Ainda esse governo Dos porcos Eles fazem O que eles Acham Que seria Conveniente Pra eles No momento Que é conveniente Pra eles E ainda Quando o moinho de vento É destruído Por uma tempestade Eles dizem Que na verdade Foi o bola de neve Que entrou Durante a noite Na granja E destruiu O moinho de vento E que na verdade Esse tempo todo O bola de neve Tinha sido Um espião Dos humanos Transformou ali O porco Que era Um herói Que era um Herói lá Vindo da Da tal Da Batalha Do celeiro Acabou Transformando ele Num vilão É E você vai vendo Assim Que os Que os animais No geral Eles são Totalmente Assim Eles são Totalmente Alienados Eles Vêm os porcos Quase como Deuses Entendeu Como muitos Fazem com Alguns políticos Aí Eles Tem até Uma frase Do sanção Que é O camarada Napoleão Tem sempre razão E o Napoleão Era um dos porcos Que governava ali A grande Com o passar Do tempo Os porcos Vão cada vez Mais Quebrando E quebrando Mais E dando Desculpas Para quebrarem Os mandamentos Até eles Conseguirem Usar roupas Também E aí Bem no finalzinho Do livro É dito Que Existiam Porcos E existiam Os homens E que agora Os porcos Não se diferenciavam Dos homens Tem uma história Que era Sobre O sanção Que é o cavalo Que eu falei antes Ele Fica doente De velhice Mesmo Ele acaba Se machucando E O porco Que é o Napoleão Ele fala Que vão Mandá-lo Para o veterinário Mesmo Os animais Tendo ali Totalmente Se dividido Dos humanos Tendo-se isolado Dos humanos Ele fala Então Que ele vai Mandar O sanção Para um veterinário Quando A carroça Vem buscar O sanção Para levar Para o veterinário Era na verdade A carroça Do matador E aí O Napoleão Dá a desculpa De que na verdade A carroça Era do matador Mas o veterinário Tinha comprado A carroça Do matador Aí você vê Que O Napoleão Sacrificou Alguém Que era Um animal Que estava Do lado dele O tempo todo Que na verdade Falava que ele Sempre tinha razão Porque Ele já Não tinha mais Condição De trabalhar E de conseguir Render ali Para a granja E render ali Para os porcos Realmente A crítica Desse livro Ela é muito Antiga Mas ela é muito Atual E talvez Talvez seja A hora De a gente Pegar E talvez Começar A associar Com algumas Coisas Que acontecem E talvez A gente Começar Sei lá Não ficar 100% Alienado Com o que Os políticos Dizem Talvez Só talvez Assim Sabe Gente Então é isso Eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E Tchau 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 Tchau